O meu, eu não sei se pode existir, porque a partir de agora tudo é nosso. Nossa, ficou muito bonito assim. A gente não sabe se pode existir, porque a partir de agora tudo é nosso. A gente não sabe se pode existir. 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 A gente não sabe. A gente não sabe se pode existir. Forgiveness. 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 Forgiveness.